O que você falou, Tadeira? O PSMS! Tive! 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 É, Davi! É o seu título! Só brincando aí! Só brincando! É onde? É onde? É onde? E você em casa, preocupado com a doença! Volta no carro! Volta no carro! Vamos! ай Spider 2 Tô perto do carro! Romulo sem t institute... Tive!